Itamaraty realiza o segundo concurso de desenhos brasileirinhos no mundo. Entre os dias 1º de fevereiro e 1º de maio de 2011, o Ministério das Relações Exteriores realizará o concurso de desenhos brasileirinhos no mundo. O envelope com o desenho deverá ser enviado para a Embaixada ou qualquer consulado do Brasil no país de residência do candidato, constando a indicação concurso de desenho infantil brasileirinhos no mundo. Todos os trabalhos deverão ser identificados no verso do desenho com o nome do autor, o título do desenho e a cidade de residência. Os 10 melhores desenhos escolhidos pela comissão julgadora receberão o prêmio Itamaraty de desenho infantil brasileirinhos no mundo. Além de materiais e livros infantis sobre o Brasil em cerimônias a serem organizadas pelos postos da jurisdição. 10 desenhos adicionais receberão ainda menção honrosa. 11,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,002,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,